Traz-me um sonho de bomba Desprez-me, desprez-me, o coração teu bem O fim do teu mundo é real O amor, filho, o meu amor e o rei Sim, minha filha é seu lugar Toda a oferta desta Santa Missa será destinada A obra da Rádio Catedral, do Testemunho de Fé E da UFTV Redentor Com o fim do teu amor, o amor e o rei Sim, minha filha é teu amor Eu não sei-te-me exaltar e te dou Eu não sei-te-me exaltar e te dou Eu não sei-te-me exaltar e te dou